Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é seu carro que cuida de você. Olha só como é fácil fazer a ativação do serviço de carro conectado por meio da própria central multimídia do veículo. Se você já possui um Hyundai com serviço pré-instalado, basta clicar em Blue Link, Ativar Blue Link, Ativar. Aceite os termos e condições e a política de privacidade. Pronto! O serviço de notificação de colisão, assistência 24 horas e diagnóstico do veículo já estão ativos. Para acessar todas as funcionalidades que o Blue Link oferece, é necessário fazer sua ativação pelo aplicativo. Para isso, baixe o app e crie uma conta. Após realizar e confirmar o seu cadastro, crie o seu PIN. Clique em O seu veículo para adicionar o seu carro. Aceite os termos e condições, escaneie o QR Code da central multimídia e digite o código que aparece na central no seu aplicativo. Pronto! O serviço Blue Link está ativo de forma completa. Agora você tem acesso a todas as funcionalidades, como aviso de alarme e localização do veículo. Controles do carro através do app, como destravamento das portas, partida e ar-condicionado. Find My Car para localização do veículo. Diagnóstico do carro e relatório de saúde do veículo. Aviso de área geográfica e limite de velocidade. Agora que eu ativei o meu Blue Link, eu tenho muito mais segurança e comodidade. Acesse o site e descubra tudo sobre o serviço de carro conectado da Hyundai.